É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsumi Games Estamos aqui galera, de volta com mais um vídeo sobre bestas elementais do Summoners War Qual é o meu time, qual é o meu rank, e a gente vai agora pra besta de escuridão, cara Que inclusive é a que eu tenho farmado no momento, em busca aí de conseguir fazer Terminar na verdade esses kills do meu homunculus dark Que é o que eu estou fazendo, eu já estou no finalzinho dele, então é bem de boa Vamos lá, informação da estratégia desse bicho está aí Não esqueça de olhar com calma, dar uma lida direitinho Esse cara aprisiona um dos seus mobs, ele é chato pra caramba Ele também tem aquele espinho que dá um dano massivo É bem chato, você já já vai ver a estratégia Uma mais usada aí é a Sabrina e a Shaina, cara Eu infelizmente não tenho nenhuma das duas Mas tem Sean, Fei e Colin multi-hit pra poder soltar, cara Pra poder libertar o seu monstro preso Então é importante, cara, você estar de olho em quem você vai colocar no seu front Porque ele vai prender um dos dois fronts Eu utilizo a estratégia de duas curas no front E atrás o máximo de multi-hit que eu consegui Atualmente uso o perna ali atrás Porque além da curinha dele que dá uma ajuda Ele também tem um dano bem forte E também é um líder de ataque que eu possuo Que ajuda muita coisa Vamos lá no automático como a gente tem feito Sem enrolação Porque é assim que a gente vai fazendo os vídeos Normalmente Eu tenho conseguido com esse time SS Do jeito que ele tá runado hoje Então aquele SS é o meu recorde, né, cara Aí aprisionou a Shazum E o próximo dano macio é o espinho, cara Que vai na Colin, no caso ali Beleza As minhas duas fronts estão bem tanker Eu vou mostrar as runas no final Tem hora que eu mostro o vídeo no início Tem hora que eu mostro no final O Katsu é assim mesmo, cara E esse negócio de youtuber noob É assim que funciona Então Vamos ver aí como vai sair Eu uso as minhas duas bumerangues aqui Pra ter o máximo possível Lembrando, galera Minhas três, né A bumerangue é dançarina, no caso Lembrando que elas estão Nada que um restinho de runa Bem brabo Vocês vão ver aí no final Que assim que o Free Removal chegar É tudo nob que eu passei esse mês, cara Pra cima Então assim que o Free Removal chegar Eu, meu score aqui Vai melhorar muito, cara Muita coisa E Necrópolis também Porque eu tô runo na luz em Necrópolis E o negócio é feio Dessa vez quem ficou preso ali Foi a Colin Observa que ela já tá quase sendo liberta Mas já tem quase outra sendo presa Então Depois dessa rodada Vão prender mais uma Então é importante Tá curado Vamos ver o que vai acontecer Beleza Chassum curou todo mundo Prendeu a Colin Mas já vai ser liberta Porque vai cair Pela segunda vez Lembrando, galera Eu tenho falado em todos os vídeos Se você ainda não viu As outras bestas Vai lá dar uma olhada Se o dano ultrapassar Quando você for matar Tem que matar a besta elemental Se você não matar a besta elemental O máximo que você consegue é a mais Se você matar E no final Tiver mais de 2.500 pontos Você consegue entre 2.500 e 3.000 S Entre 3.000 e 3.500 S Acima de 3.500 S Lembrando que Quando você mata Você ganha 500 mil pontos Então A gente, por exemplo Agora se matar Essa besta elemental Já vamos pra S Porque já passaria de 3.000 Se a gente passar de 3.000 e matar Vai pra S S E assim em diante Vamos ver aí o que vai dar Vamos lá Minhas bumerangues Eu só tenho uma delas de Violent Cara O que dificulta bastante Aprisionou ali Quase que matou elas aqui atrás O espinho vai só na Chassum O que vai me dar uma sobrevida A Chassum já curou E já curou de novo Beleza Safezão SS De Buenas Quase que ela matou aquela hora ali Envergonha o Katsu no vídeo Né cara Não deu pra fazer SSS Mas SS a gente fez E tá aí mais uma besta Elemental Vencida Cara Se vocês estão curtindo Se tem aí ajudado você Em alguma coisa Isso aí Deixa aquele like Não viu os outros vídeos ainda Vai lá Dá uma olhada Deixa o like Compartilha Ajuda o Katsu aí Porque a gente tá fazendo isso Com todo carinho aí Pra vocês Vamos mostrar as runas Como dito A da Chassum Tá praticamente Em todas as minhas bestas Elementais Isso é importante Cara Você escolher mobs Que dê pra utilizar Em vários lugares Porque runar Muitos mobs É difícil Então Chassum Eu uso em muitos lugares Eu deixei ela runada Colim também O Perna também Se você olhar Tá em quase todas As bestas elementais Até o momento É bem interessante Pra mim Essa daqui É a primeira vez Que ela aparece As runas Tão muito ruim Cara A taxa Tá muito abaixo Do desejável Então SSS Vai ser uma realidade Bem fácil Em breve Assim que eu colocar Ela bem runada Essa daqui Tá de Violent Mas também Não tá com nada Fantástico Pode olhar aí Tem runa pra reavaliar E será Feita em vídeo Também Daqui a um tempo De alguns desses mobs E o mesmo Com a Melissa Aqui Que tá com umas runinhas Bem doida Bem louca mesmo Tem runa 5 estrelas Aqui pra baixo É o que eu tinha É o que deu pra colocar E nem upskill ela tem Galera Se puder Deixa o like Não é inscrito Se inscreve aí Até a próxima Valeu E fui galera E era